Um feliz sábado, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Temos um recado especial pra você desbravador. Entre os dias 12 e 15 de novembro, o Clube Flamboyant vai fazer um super acampamento para encerrar as atividades do ano. Vai ser lá em Pirassununga e você que se esforçou durante todo o ano para cumprir requisitos, completar especialidades, fazer as classes, não pode ficar de fora. O tema será eventos finais. Procure a direção do Clube Flamboyant e participe. Estamos cada vez mais perto do Natal e você pode contribuir para que muitas famílias comemorem essa data com alegria. Os pontos de coleta do mutirão de Natal estão aqui na igreja, nos condomínios e na Asa. Um detalhe importante, se você quer contribuir por transferência, precisa fazer a transferência do valor total e mais um centavo. Isso nos ajuda a identificar que a sua contribuição é para o mutirão de Natal. Neste Domingo de Esperança, teremos mais uma mensagem da série A História da Redenção com o Pastor Hernani Júnior. O restaurador é o tema dessa vez e eu tenho certeza que você precisa conhecer mais sobre aquele que nos redime e nos salva. Então, não perca às 19h30 no YouTube da igreja. As Quartas de Poder agora fazem o estudo do livro O Maior Discurso de Cristo da profetisa Ellen White. Esse livro fala sobre o sermão que Cristo fez e sobre suas muitas lições para o seu povo. Então, coloque aí no seu despertador, quarta-feira às 19h30 e você assiste no YouTube da igreja. Agora você tem acesso às mensagens aqui da nossa igreja em formato de áudio lá no Spotify. Enquanto você caminha, dirige, lava a louça, você pode aprender mais sobre a Palavra de Deus. Basta acessar igrejonaspe.org.podcasts. A igreja prepara muitos vídeos durante a semana para você. Toda quinta você aprende sobre como lidar com suas emoções no chá e terapia. A nossa família de adoradores está cada vez maior no YouTube. Se você ainda não faz parte, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, sempre que lançarmos um novo vídeo, você vai receber uma notificação. Essas foram as informações deste final de semana. Até o próximo Igreja Unaspe em Destaque.